Porque no sábado começou o Projeto Verão e Saúde aqui na nossa Itajaí. A primeira ação aconteceu na Praia da Atalaia. Eu fui até lá e mostro tudo o que rolou. E deixa eu te falar mais. Teve gente, a dona Sheila Cardoso, que prometeu ao vivo que ia participar da ação, né? Será que ela apareceu por lá? Vamos ver. Segue o gingado da apresentadora de vocês. É zero, né? Bom dia! Qual é o seu nome? Regina. Regina, me conta, você é daqui da cidade? Sou. E o que está achando dessa movimentação toda na Praia? Muito bom! Chegou que horas hoje? Acho que aqui era mais sete e meia. Há quanto tempo aqui no gingado? Já desde a hora começou a Flávia. A Flávia, né? É, muito bom, Flávia. Muito bonita a Flávia. Obrigada! Convido o pessoal de casa então para vir dançar com a gente. Vem pessoal, aqui de casa, vem para cá, para Atalaia, que está muito bom. E vamos seguir no gingado de milhões, ou de centavos. Bom dia! Qual que é o seu nome? Meu nome é Elzi. Você é da Caxias do Sul. Caxias do Sul! É a primeira vez na nossa cidade ou já conhecia? Não, eu já conheço. A minha filha mora aqui, há três anos que eu venho. O que você acha de Itajaí? Muito legal, muito bonito. E o que você está achando aqui do gingado? Não entendi. Está gostando aqui dessa aula? Gosto, bem legal. Ontem de tarde a gente já veio conhecer. Está há quanto tempo aqui dançando, já? Não, desde que começou. É? A veinha de 75 anos. 75? 70. 70? 75. Mário, e você é de Itajaí? De Brusque. É de Brusque, está curtindo a Praia da Atalaia hoje. E o que você está achando? Maravilhoso, ótimo, ótimo. É muito bom chegar por aqui e ter essa atividade física? Sim, é a terceira vez que eu venho aqui. E adorei desde a primeira vez que eu vim. Está sempre por aqui? Na terceira vez que eu estou aqui. Essa sou eu tentando entender o passinho da prof. Mas olha quem está aqui do meu lado arrasando. Gente, ela já está há uma hora aqui dançando na praia. Xingado de milhões, amiga! Guria, eu estou aqui tentando, na verdade, entender essa coreografia. Eu acho que eu estou passando vergonha, tá? Porque ela faz o negócio para um lado, eu faço para o outro, eu faço tudo atrasada. Mas o importante, eu já sei que é que é que é cheia. Ai, com certeza, né, Flávia? Quando a gente viu a notícia do Projeto Verão, eu pensei, poxa, a gente tem que mostrar para incentivar as outras pessoas e não só fazer a reportagem, né? Mas também vir aqui para praticar. Eu já estou cansada, hein? Eu quero saber de você suando. É aqui, ó. Eu não sei nem qual é o passo que a professora está explicando. Mas o que eu sei fazer é esse, dois para cá, dois para lá. Não é muito diferente. Eu olho para ela, mas assim, né? Ó, agora eu levanto a cabeça. Clima não ganha abraço, mas especial para Fabinho F5 e para o meu parceiro Reberson Leite. Um love a mais! Vamos embora, meu maestro, Mr. Leite. O número para contrato é o zero. Está vendo? O Luiz, é da Secretaria de Saúde aqui de Itajaí, está colocando todo mundo para dançar. E é claro que eu coloquei ele para dançar com a gente, né? Luiz, primeira ação aqui na Praia do Atalaia. Verão com saúde. Mas eu quero dizer para o pessoal de casa que não participou neste sábado, ainda dá tempo, tem mais ações. Isso aí, Flavinha. A gente convida todos a virem participar do projeto Verão com Saúde. A Prefeitura de Itajaí chama todas as pessoas a participarem dessa ação, que é prevenção e promoção de saúde. E para que melhor, né, Flávia? Na praia, com o sol, venham, venham participar. E falar para vocês que é de graça, gente. É só vir curtir a praia, você curte o mar, pega aquele bronze com protetor, claro, e ainda rebola. Isso aí, Flávia. Lembrando, uma boa colocação sua. A gente está divulgando ações de câncer de pele. Usar o protetor solar, seja a criança, o pai, o idoso, venham na praia, cuidado dos horários de exposição ao sol e usar o protetor solar. Dentre outras doenças que a gente está trabalhando também, o HIV AIDS, o uso preservativo, que precisa ser lembrado também. A gente divulga também as ações de combate à dengue, está calor, está chovendo, o cuidado com a dengue. Além das doenças diarreicas, que também são as viroses de verão, que tem que cuidar com a água, hidratar, alimentação. E a gente está com toda a equipe da Secretaria da Saúde aqui fazendo essa divulgação, além de outros parceiros. E é impossível você chegar aqui na praia, eu estou aqui entrevistando ele, e a música, ela traz uma energia incrível. Te dou um conselho, está num dia tristinho, acordou sábado, assim, meio para baixo, né? A semana foi estressante, vem para cá dançar. Agora, calcão, já, ó. É o gingado de centavos, mas o importante é o quê? É estar lá, se divertir, né? Um pouquinho de sol, um pouquinho de energia. A música, ela é capaz de mudar o seu astral. Aquela dica que eu dou ali, eu repito, está tristezinha? Vai lá, escolhe aquela música que faz você se requebrar, coloca bem alto em casa, e depois volta aqui para me contar se a sua energia não vai melhorar. E deixa eu te falar, se você perdeu essa primeira ação, não fica triste, não. Tem outras. A próxima ação do Projeto Verão e Saúde será no dia 28, na Praia Brava Sul, que é aquele lado mais urbanizado. Em fevereiro, a ação será realizada no dia 11, na Praia de Cabeçudas, e no dia 25, na parte ali da Brava Norte, que é o lado do canto do morcego. A Sheila está convidando o pessoal da redação para participar, né? Ficou me convidando também. Vamos ver, não vou prometer, né? Se der, a gente aparece lá. Sim, senhora!